Bom dia, a gente tá aqui com o Adriano de Souza. Adriano, o seu melhor resultado esse ano, surfou muito, aquela tua bateria do quarto round, na minha opinião, fermentou a melhor bateria esse ano. Você deve estar amarradão, apesar de eu sei que você queria estar nessa final, mas bateu na trave. Isso é verdade, você falou tudo, mas também eu agradeço muito ao meu treinador, o Grilo, que conseguiu me retomar e conseguiu colocar ele nos trilhos novamente, do foco, da determinação, dou todo o crédito pra ele também, minha família, minha esposa, tá todo mundo aqui me dando suporte, torcendo muito por mim a cada dia, a cada minuto que passa. Eu acho que esse campeonato aqui foi muito importante pra minha retomada, pra um bom resultado. Torço muito pelo Gabriel agora, que é o único brasileiro que tá na prova, tá indo muito bem, espero que ele vença e possa trazer alegria aí pro povo brasileiro que tá assistindo e ao mesmo tempo tá na praia ali na chuva e que realmente tá torcendo por isso também. Legal, Adriano, a gente quer te dizer que a gente admira muito tua humildade, tua determinação, tua força de vontade, você é um verdadeiro campeão e a gente quer saber qual a tua expectativa pra FIDE na próxima etapa. É uma etapa bem difícil, é uma etapa que exige bastante do conhecimento, né, principalmente se as ondas estiverem tubular, então quem tá mais preparado e quem sabe entubar realmente tem grande vantagem. Depois dessa etapa eu também vou pra outros lugares de tubo, sempre aprimorar as técnicas e sempre focado nas ondas grandes porque é a minha grande dificuldade mesmo ter sido campeão mundial, né, sendo campeão em pipeline, onda de 10 pés, realmente eu sinto que eu preciso melhorar, que a cada ano que passa exige cada vez mais do meu treinamento, da minha dedicação e vamos que vamos. Legal, Adriano, parabéns e a gente deseja boa sorte pra você. Valeu, galera, obrigado.